Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Matar, estou na ANEL há 25 anos, atualmente sou superintendente de regulação dos serviços de distribuição. Eu participei da elaboração da Resolução 456, da Resolução 414 e da Resolução 1000, que trata dos direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica. A 456 foi a primeira, nessa época eu estava na antiga SRC e a gente fez um trabalho muito grande. Realizamos sete audiências públicas simultâneas no Brasil inteiro, em sete capitais. Eu fui presidir a audiência pública no Rio de Janeiro. A audiência começava com uma mensagem gravada num DVD, na época, do diretor-geral da ANEL, e em seguida tinha lá o rito da audiência pública. Também nesse mesmo dia, pela manhã, dei uma entrevista, foi a primeira vez, eu tinha dois anos, um ano e pouco aqui na ANEL, dei uma entrevista ao vivo ao jornal Bom Dia Rio. Acho que eu nunca trimi tanto na minha vida, mas foi um... Acho que me saí bem, deve ter essa entrevista gravada aí em algum DVD aqui dentro da ANEL. Depois do processo da 414, que foi dez anos depois, eu já estava na SRD, mas a gente contribuiu fortemente para a elaboração da Resolução 414. Teve também audiências públicas em vários lugares, em várias capitais, mas não foram mais simultâneas. Na Resolução 1000, que agora foi em 2021, a gente conseguiu fazer um trabalho espetacular, onde a gente consolidou 64 resoluções numa única resolução, estabelecendo um conjunto de regras de direitos e deveres dos consumidores, regras de faturamento, regras de acesso à rede de distribuição, estabelecendo prazos mais claros e mais concretos para atendimento a novas cargas. E essas questões todas só foram possíveis de serem realizadas, essa consolidação de 64 resoluções numa única resolução, onde a gente reduziu em 50% o número de artigos e de páginas. Só foi possível por dois motivos. O primeiro foi o teletrabalho, que possibilitou que as pessoas ficassem em casa, remotamente trabalhando, e isso possibilitou maior concentração e maior dedicação a esse trabalho específico. E o segundo foi o diretor-relator. Isso foi muito importante. A confiança, a gentileza da parte dele, de entender e confiar no nosso trabalho, porque se ele tivesse que passar por todo aquele processo de validação de artigo por artigo, nós não teríamos condições de ter feito o trabalho da forma que fizemos. O relator da resolução meu foi o doutor Sandoval Feitosa, nosso atual diretor-geral. Então, esses pontos foram importantes e, assim, esses 25 anos que eu comemoro junto com a ANEL, eu vim para cá para ficar um ano, estou a 25. Imagino que dá para todo mundo deduzir que eu gosto muito do trabalho que eu estou fazendo na ANEL e, por isso, eu estou aqui até hoje. Então, essa é um pouco dessa história da evolução dos direitos e dos deveres dos consumidores, que, ao longo desses 25 anos, foi acompanhada de uma grande evolução tecnológica. É isso. Obrigado.